Olá, meu amigo, meu amigo, você é japonês? Não. Não? Japonês? Eu sou de Australia. Ah, ok, ok. Sim. É, Brasil. Olá, japonês, obrigado. Como você está? Você é japonês? Não, estou procurando o Messi. Você o encontrou? Eu estou procurando o Messi, por favor. Eu estou procurando o Messi, mano. Onde está o Messi? Obrigado. Vamos embora, vamos andar. Tá difícil de japonês, hein? Tá difícil. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Você é japonês, não? Ah, half japonês. Ih, half japonês. Metadinha. What's half in português? I don't know português, I'm from Mexico. Mexico. Yeah, it's a mitad. Mexico.